Estamos de volta trazendo agora uma triste notícia que acaba de chegar agora gente no mundo da televisão brasileira, já que infelizmente o mundo da dramaturgia acaba de sofrer a perda de mais uma grande estrela, famosa e de muito sucesso. A artista participou inclusive de novelas exibidas na rede Globo de televisão, como o Pacto de Sangue, a Viagem, Anjo Mal entre outras, essa triste informação inclusive foi confirmada pela Globo por meio do seu portal de notícias o Globo, que informou gente que ela teria passado mal no hotel em que estava hospedada, foi rapidamente levada a um hospital mais próximo e os médicos claro fizeram o possível, porém infelizmente não resistiu e faleceu após sofrer um infarto agudo do miocárdio com seus 90 anos de idade, a atriz Léa Garcia em 76, ela viveu uma vilã que mexeu com o Brasil na novela Escrava Isaura.